Ticobum, 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 bumbum, bumbum Quero que exploda uma bomba preta na cabeça de cada um Uma bomba preta leitorando uma cabeça Segura a boca, meu irmão E vê se acorda pra consciência Preto guerreiro, aço brasileiro Você não pode perceber, mas está dentro de você Volta pra explodir, volta pra estourar Chegou a hora de acordar Eu sinto a energia tomando volta do meu corpo Pouco a pouco, eu vejo fogo, fogo Poder negro, poder negro é o poder dos meus ancestrais E não, 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 não morrer em vão, não Deixaram para nós todo o exemplo Toda uma honra, toda uma glória Toda uma história, toda uma memória E sempre eu sei, falo o que sinto E digo que o pé é lindo Como a explosão de uma bomba atômica Detonando a nossa crítica, expandindo a nossa crônica Espalhando preto, amarelo, verde e vermelho Escondindo em cada um seu lado guerreiro Na África, os travos guerreiros cantavam antes de lutar Para o corpo espiritualmente poder fortificar Fundo anos ancestrais, também viva a tradição Nosso amor próprio gera nossa revolução A noite iluminada, a lua prateada Acompanhava os passos firmes da caminhada Adentro a mata batuques O peito ardido em chamas O ódio que inflama nos chama um cidade a dentro Nos olhos dos homens pretos, calor e bril No peito das crianças, um frio O coração feito rio, derramava lágrimas O peito nilo A mãe com os olhos carentes de asilos Secos os doces e quentes mamilos O pulso doído no pescoço tranca As entranhas feridas O pele branca faz Um ódio sem fulgais A mucama que o amamentou há tempos atrás Sorria ao pensar nos urubus Picando os olhos azuis A ginga, os dentes encerrados A volta pro lar O cantico era Toma bifá, toma bifá, toma bifá Os tambores, findam escravatura Enxergando os veitores de susto Os malungo, por detrás dos arbustos Feito fantasma da noite Famintos, findam a soite Pretos retintos, reduzentes como no ar Seremos como no ar Abandonar os veitores de susto Abandonaste Deixaste mofar na corrente Quem colheu todo o algodão E de troco a dor fria do tronco quente Viu flores despetaladas O clã tem na mente o afã Incendiar a cidade dos cães Antes do pôr da manhã E deixar para os adultos A carne dos ilustres A fazenda tomada Sem a horrorizada Embaraço A chicote que nas costas Nos preto fez morada Recoa pelos poros Revolta, choro A mente soa A alforria Quem nos leiloa Em praça pública Tem súplica A morte dos senhores E a nossa asa Os corpos marcados A ferra e brasa Etoam O Nica O Ruro A Manga Suor na canção 13 de maio Um dia nós decretaremos a coleção Mãe Muitos Se inscrever Edam A rússer Em 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 G Em 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 Em